Olha, um dado que mostra um quadro gravíssimo com relação à pandemia aqui em Sergipe. Os casos mais que triplicaram de novembro até agora. Vamos conferir o levantamento de acordo com os exames realizados pelo LACEN. No mês de novembro, 5.181 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Este mês, até o dia 26, já são 18.659 novos casos da doença. Um crescimento de 360% na comparação de novembro e dezembro. E as projeções não são nada boas. De acordo com a Força-Tarefa de Combate à Covid da UFS, até o dia 19 de janeiro, a estimativa é de um acumulado de 115 mil casos.